Abertura Abertura É uma briga de rua, escureço com a teatro que eu sou o Akuma Vem comigo desse jeito menor Confistar o hipote, não sou popó Se você quiser pode safundar Só que cuidado com o nariz, não vai ser pó Sabe que é sim, mano, independente eu não tô só Mas é um só caminho Várias vezes eu me perdo no esmerito Mas o hip hop mostrou meu caminho Ah, cê falou que o rap não vai doer Passou com o Salem minha rima que se escancara Na verdade, se o rap falou não doeu Hoje ele vai doer, vai estar bem na tua cara O rap é o curado dos teus traumas Só que você é fraco, fama em você não, moleque Só que eu não vou batizar cultura que as vezes não Eu não valorizo o rap curando meu trauma E eu criei traumas com o rap Cê tem que entender, é uma faca de dois bumes Mas o freestyle é o instrumental Você falou que você é o Akuma Quando eu comecei a rimar em tranquila Batalha eu fui o Gal Tudo isso foi o meu, mas o freestyle Cê pode ser o Akuma Porque a tua cara lembra e a escrita Só que contra o MTV tem que ver que eu sou eu Essa mão na massa e meia e eu emendo uma parte na outra Sim, o rap doeu, mano Eu me encontrei as vezes na floresta da morte Só que independente de você tá ligado Eu falo que nesse B, porque eu me senti mais forte Sabe por que a MT você não entendeu, mano? O hip hop é agora, a missão vai ser cumprida Várias vezes eu me sinto sozinho Mas o hip hop nunca foi a porta de saída As vezes é a porta de entrada Pra valer as parada que faz improvisação As vezes o MC quer foda Não valorizar do quanto a MTV As vezes acaba criando depressão Porque arte é complicada Eu faço uma rima boa Porque pra mim você é moleque Se você não se dedicar a 100% 100% que não dê é isso de volta do rap Não ganha isso de volta no rap Só que meu mano é só falar aqui ao hip hop Quero que me valorize enquanto eu tô vivo Mas ouvindo e falo depois da morte igual Van Gogh Sabe que é assim, mano? Independente Sabe que meu filho tá ligando é amado e tal Eu posso vender até a minha arte depois da morte Porque quando eu rimo, meu mano, eu sou a temporal Você pode vender tua arte, mas você não quer Então sinceramente, mano, agora eu volto pra foder Você quer ser valorizado antes de você morrer? Então rima pra caralho e faça por merecer Por isso, eu consigo batendo em você Eu faço a rima boa perante o instrumental Eu sou a lenda vindo mais depois do meu Pra dar você valorizado Porque o meu freestyle é temporal Com certeza, mano Só que você tá rimando agora que esse freestyle é um estouro Eu não quero medalhar de crédito Eu sou preto menor Eu quero medalha de ouro Assim, tá ligado o meu rima muito tempo? Desse jeito, tá ligado o teu rima nesse momento? Muitos vão te desmerecer no seu caminho Mas nunca se contem com o merecimento É porque você é fraco Eu faço rim em mim de saco Pra mim você é a rua Passa de rio Um batido de branha Eu não quero a medalha de ouro Meu rap é um estouro Mas também não quero a medalha de honra Só que eu sou um cavaleiro do subúrbio Sou do underground Isso é verdadeiro Você pode ter o ouro A minha medalha é de lata Pô, da favela que eu vi Latas virão de rinheiro Primeiro rote daqueles É então família É isso, mal grito Eu falo, não grito a pouco Direto que começou Barulho só pra quem achou Que foi a Zec família Diferentemente o barulho só pra quem achou Que foi a MT família MT família A Zec família Se eu desveram essa liga MT 1 a 0 Que é a espinha Vem, 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 vem Só tem duas opostas Só você vai escolher Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opostas Só você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, 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 vem Só pra vir ter fé Só pra vir ter fé Então vai embora Provi pra todo mundo Que se afraque se declara Eu rimo tranquilo até de manhã Já maduro Eu quebro só no meio Pois sou forte igual a Guevara Só aqui Eu faço tudo no instrumental Esse é o seu final O que você afraque vai pra outro plano Pois todos nós morremos por a tênis Não na casa E às vezes o santo senta Sem sei É o final do ano Por isso que é outro verso, eu me dispeço Você é fraco, eu sou discreto Você não rimou no instrumental Só que cê tá com cinturadura no beat Cê precisa de um yoga Pra fazer o teu funeral Legal, só que teu freestyle não é maníaco A esta decorada vem dos tempos do zodíaco Assim que funciona, mano Tá decorando Só que há muito tempo eu chego te amassando Só que você não entendeu Eu que sou camisa onze Você é cavaleiro de ouro Só que a minha pele veste bronze Assim que funciona, mano Independente que eu chego tranquilo agora Só entrando na tua mente Só que tua pele veste bronze Não bronze, é só seu nível Mesmo se você fosse um senhor Eu não seria incrível Sua pele veste bronze Pra mim não veste bronze Porque eu sou o Akuma Não me jogue igual super onze Tu não era o vulgar Eu que sou o Akuma Tu tentou copiar E não rimou porra de rima Tu gaguejou contra mim Só que essa é minha demanda Gaguejou pra caralho Tu tomou um choque do Blanca? Eu tomei um choque do Blanca Só que você é fraco E você não atinge a demanda Pra mim você é fraco Então não se esqueça Arranca tua cabeça Que aplica o secreto da Valença Com certeza Só que a rima te aperta Não alcanço a demanda Porque eu sempre doado a meta Assim que funciona Só que essa é insensatez Aí MP Tu ganhou O decorado do mês Você não faz o deprimizado Você não responde nada E o argumento é que é decorado Eu tomei acharia Se tu me fizesse essa gima foda Minha rima é só decorada Se tu decora pra mandar A lenta roda Nada a ver Só que essa é a minha proposta Como que eu decorei Se eu te respondi E as minhas respostas Assim Só que esse natal Nem te dá disposta E hoje nessa batalha Fico com a afradura E as minhas respostas Bem-vindo Bem, 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 bem. Aí, cara. Aí, cara. Aí, cara. Você, cara. Ô, 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 ô. Como eu disse sempre é pura pena. Sinceramente mal, o apiocho no caminho. Só que você é mais alto do que a Fátima Bernadouck, impediu o cavaleiro do Brasil, ficar TV do globinho. Você tirou o nosso programa do ar. Eu vim te matar. Eu tô fazendo a improvisada. Só que é muito mal que o Netflix e 4MT é set da tua temporada ser cancelada. Nada a ver MT. Você tá ligado que tua rima, não sou a indústria voadora Falou que é de TV Bobi, Bobi, eu sou de Havana É igual copi com a nuvem voadora Vem com o mundo, mano, tá ligado a ver sujeito Tá ligado que é o nosso ritmo, Renner Mas se eu for campeão, carrozinha O poto tá de dança e o poto não quer Você é chato igual a titiça Que você é ruim porque eu não mereço ter uma boa transformação Se eu tô rimando, eu vou cumprir minha missão Nuvem voadora não, porque tu não é puro de coração Por isso que eu vou bater ruim em você Eu faço a rima boa e agora você acredita Você é o tiririca por que só falar esse tica Você é o invejoso, igual se o impedita Não, eu não sei o que eu digo, mano Você aqui na batalha é um zérgio maldito Tá ligado, mano, que nessa batalha Você tá ligado que pra você doa e fica esquisito Tá ligado, mano, que eu cheguei pra tu assim Só que teu filho estarei aqui é ridículo Morra, o teu pai nunca foi o Goku Aprenda que o teu pai sempre foi o tipo Tá tranquilo, hein Mas pai é quem cria E se é assim, o Goku não criou Quem me criou foi a titiça, vou na tua caligrafia Por isso que eu não sou o cara de você Eu faço a rima boa e você não mandou bem Aí, piccolo, não sei, com a torraça na carcaça Vazões de deserto de eu te mandar panameguzem Não, 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 panameguzem Tá ligado que eu sou o trem Independente de você, tá ligado, meu amor Que o teu conteúdo não vai além Tá ligado, mano, que eu cheguei pro fio Agora te gastando, MT, tô fustaria prematuro Eu saindo do passado pra futuro Porque, tá ligado, eu sou o trex do futuro Ah, mas rimou futuro com futuro Sinceramente, mano, por isso não vai além Nessa batalha você tá igual a missa satélite Pelo nome há vários anos e geral sabe rima bem Não, não vai tomar no cu Tô dividindo isso em cinco pedaços Tô te aplicando chocolate, me chama de Madibu Só que você é um arrombado Tá ligado, mano, que eu chego te gastando Agora porque esse meu verso aqui é bem improvisado Sabe que eu vou te gastando, MT Só que essa aqui é a parada Você era o gorrante, era um saia de pica Mas se virou tio de quando fui trabalhar de encarpeira assinada O clave do PC da Telefamilha É isso, mano Gritou pra o ano, grita pro ropo direto que começou Barulho e sopa, que achou que foi MT, família Barulho e sopa, que achou que foi Razeque, família Sente que mereceu ligada pelo jeito MT pra praça, uma salva de palma pra Razeque, família